Mostra aí, Paulo. Deixa aí. Ó, shotinho de boletinho. Olha que lindo, pessoal. Ó. Pessoal, vocês tem noção a variedade que tem aqui? A quantidade de kit que tem aqui? Tem mais de 200 fábricas no lugar só, pessoal. Eu te garanto, aqui é mais barato que a fábrica. E eu vou falar uma coisa, tudo pronto e entrega, viu? Tudo pronto e entrega. Olha que lindo, pessoal. Olha esses conjuntos. Esse é bonito. Quanto tá, Paulinho? Esse daqui, mas tá saindo 13 reais cada conjunto. Pode fazer a 12,50. 12,50? 12,50. Pessoal, tudo de moletinho, shortinho, olha, com bolso, sem regata, camiseta. Olha só. Mostra a bomba, olha a minha gola. Olha a qualidade. Olha, tem meu bolso na gola, pessoal. Lindo, lindo. Que mais? Rua Rio Bonito, pessoal. 1,565 no Braz. Vem pra truei. Já ganhou 50, Vanessa? Mostra aí, ó, a caixinha. Mostra aí. Mostra aí, Vanessa. Olha a caixinha da Vanessa. Olha aí, ó. Olha a caixinha da Vanessa. Pegamos a Vanessa no flag aqui, né? Pegamos a Vanessa no pulo aqui, né? Olha o meu parceiro. Mostra aí, Paulinha. Então, kit designer da caixa vem com quantos conjuntos? Com 100 conjuntos, pessoal. Com 100 conjuntos, pessoal. 50 reais aí, mas... Vou comprar de roupa. Vou comprar de roupa na praia. Olha aí, ó. Olha que linda. Pessoal, essa daqui é uma caixa que ela vem com 100 peças. Olha que top. Olha. Olha só. Olha essa camiseta, ó. Olha a caixa que ela vem com 100 peças. Fica, fica bem cheiozinho. Vamos para outro kit. Kit designer, pessoal. Novidade.